Olá, hoje é dia 27 de julho. O nome desse vídeo é Bolsonaro contra a militância midiática conforme está aí no título. Eu gostaria antes de começar de pedir aos meus amigos que por favor se inscrevam no canal. É muito importante para o canal crescer, para divulgar isso para mais pessoas. É só nós que podemos fazer alguma coisa pelo Brasil. É nós, eu e você. Você se inscreva aí e se não gostar depois de dar dislike, mas se inscreva. Bom, eu escolhi esse tema porque o governo Bolsonaro, desde que ele venceu as eleições, ele não está conseguindo governar. A mídia esquerdista não parou de atacar o governo e seus ministros e não respeita a democracia, não respeita o resultado das urnas, querem o terceiro turno, não respeita o povo, não respeita os eleitores. Eles não querem deixar o Bolsonaro governar. Eles querem derrubar o governo a qualquer custo para colocar aquele idiota, daquele ladrão Lula lá no lugar. É isso que eles querem, porque aí eles vão ter dinheiro a rodo e agora as tetas foram cortadas. Então o Bolsonaro assumiu um país destruído, uma economia cambaleante, tudo pela incompetência e pela corrupção dos governos anteriores. Nos últimos 30 anos, o governo foi um desastre para enterrar o nosso país e puxar para trás. A nossa Câmara dos Deputados, pelo amor de Deus, presidida pelo Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, o Senado presidido pelo Alcolumbre, que não colabora em nada com o governo, o STF presidido por um militante do PT, um advogado do PT, que é o Toffoli. Então toda essa gente, eles ficam 24 horas por dia conspirando contra o governo. Qualquer iniciativa, qualquer medida, qualquer decreto, cai o mundo, cai a casa. Eles não querem melhorar o Brasil. A imprensa se fixou agora na espionagem, a espionagem travestida de jornalismo, alegando liberdade de imprensa. Eles espionam, eles fazem fake news, eles criticam. Só a esquerda mundial consegue associar jornalismo investigativo com espionagem política. Nunca se viu uma coisa dessa. Então defender isso como liberdade de imprensa é só coisa para o Greenwald, que veio para o Brasil em 2013, trazido pelo PT, para fazer esse tipo de coisa. Isso aí tudo é preparado, a esquerda está aparelhada para fazer isso. Então o jornalismo tem um sentido de formar opinião, de trazer informação para o público e não militância disfarçada de jornalismo. Militância disfarçada de jornalismo é outra coisa. Então a militância política ideológica que nós temos aí, travestida de jornalismo, eles usam de tudo para atacar o governo. Então eles usam ideologia de gênero, feminismo, ambientalismo, educação, segurança pública, enfim, tudo é a militância esquerdista para atacar o governo e trazer a esquerda de volta. As universidades estão cheias de esquerdistas. Os presidentes da Uni dos últimos 30 anos podem verificar, são todos do PCdoB. Mas o que é isso? Quem explica uma coisa dessa? Os grandes veículos de comunicação, como a Folha, o Globo, a revista Isto É, a Veja, a revista Exame, todos esses blogs sujos aí, como esse Intercept e centenas de outros, eles estão todos unidos para combater o governo conservador, o governo de direita e acabar com o Bolsonaro. Então eu vou citar, eu escolhi 100 nomes, mas eu vou citar 10 aqui para o vídeo não ficar muito longo, que são os principais inimigos da imprensa, inimigos do governo. Primeiro, começa pela Dona Miriam Leitão, que ela tem motivos para odiar o governo de direita, o seu Ricardo Noblat, o Lauro Jardim, a Mônica Bergamo, o seu Reinaldo Azevedo, aquele que peida lá quando lê as notícias, é uma vergonha. Depois a Dona Raquel Cerezado, que passou para a esquerda raivosa, seu Anselmo Góes, o Fábio Panuzzi, aquele âncora da Band, Eduardo Oinegue, William Bonner, nem vou ler todos. Então o povo, os eleitores, nós é que vamos conseguir rebater essas coisas, nós é que vamos fazer o contraponto, não tem outro jeito. As redes sociais é que comando agora a política, não tem outro meio. Façam isso que eu estou fazendo, abram o canal, se associam ao meu canal, vamos nos unir, porque senão a coisa não vai, os empregos não vêm e o país não decola. O presidente ainda não se deu conta de que ele está cercado de inimigos. Ninguém diz para ele isso, ele não se dá conta. Ele tem que parar de fazer aqueles convescotes lá no palácio, aqueles cafés da manhã, com aquela gentalha lá. Ele precisa urgentemente contratar um bom assessor de imprensa, chamar alguém para o lado dele. Um tipo assim, José Neman e Pinto, um homem com 50 anos de experiência de jornalismo, Augusto Nunes, William Wack, Felipe Moura Brasil, Hugo Maynard. Enfim, eu indicaria 20 nomes de peso que poderiam resolver toda essa questão da comunicação com a imprensa lá. Então essas pessoas que são premiadas aí com prática de jornalismo, com anos de experiência, poderiam ajudar muito, contribuir para endireitar o governo e para tornar mais transparente isso aí. Porque o presidente fica o tempo todo brigando com os jornalistas e não resolve questões que são prementes, urgentes. Bom, o presidente tem que respeitar também a liturgia do cargo. Para isso que ele foi eleito. Ele não foi eleito para estar discutindo com o jornalista na rua e botando o dedo lá nos caras e xingando. Isso aí não leva a nada. Ele não pode ficar servindo de garota de propaganda para a esquerda. Tudo que eles querem é provocá-lo para ver ele ficar brabo e esculhambá-lo. E esculhambar com o presidente, dizer que ele é um ditador, que ele não respeita a imprensa, que ele agride as mulheres. É que fazem pergunta idiota e ele dá resposta idiota. É isso aí. Porque eles fazem isso para provocar. E ele não se deu conta disso. Então quando for a uma cerimônia pública, eu sugiro que ele faça um discurso escrito para não sair fora do script, não sair fora do assunto. E os jornalistas que gravem, que copiem, que interpretem como quiserem. Se tiver uma dúvida, pergunta para o assessor de imprensa ou passa para a próxima entrevista. Pronto! Acaba com essa farra, com essa esculhambação nas coletivas. Ele deve exigir as perguntas por escrito. Ó, tem mil pessoas querendo fazer perguntas. Faça as perguntas, o assessor de imprensa vai fazer uma triagem, escolher aquelas que estão repetidas, fazer as perguntas e levar para ele. E aí ele vai responder conforme as dúvidas que as pessoas têm. Você não vira uma zona. Todo mundo fica se perneando, xingando, gritando, agredindo. Não resolve nada. E o governo vai caindo no conceito da opinião pública. As pessoas não sabem, né? A pessoa vê aquela guerra ali e pensa, não, o mundo está acabando. Então, outra coisa é esse caso do Glenn Ward aí, esse jornalista ali, o Verde Valdeci aí. Isso aí já foi longe demais. Todo mundo viu, já está na cara. É um terrorista militante, um ativista político, jamais um jornalista. Ele está travesti de jornalismo aí para esculhambar. Porque ele foi contratado pelo PT, ele veio para cá em 2013 para fazer justamente isso que ele está fazendo. Todo mundo sabe que o PSOL, o PCdoB e esse partido aí, eles fazem o serviço sujo do PT. O PT não bota a mão na faca para matar. Ele manda essa gente fazer o serviço sujo, fazer essas espionagens, essas coisas, esses hackers. Tudo é contratado a peso de dinheiro. Todo mundo sabe, todo mundo sabe quem é que faz, quem é que comanda. Então, todo mundo sabe quem é que está por trás disso. E é só para desmoralizar o governo, assassinar a reputação do Sérgio Moro, acabar com a Lava Jato e derrubar o governo e soltar o ladrão Lula, que eles vão soltar agora esse mês. Agora, semana que vem, eles vão soltar. De qualquer maneira, ele vai sair. E aí, já viu a esculhambação que vai dar. Ou o presidente se fecha lá e faz isso que eu estou dizendo, ou acaba o governo dele. Nós, o povo, não vamos permitir isso. Não vamos permitir. Vamos nos unir. Vamos nos associar aos canais, se inscrever nos canais ou abrir canais, combater essa gentalha na imprensa, nas redes sociais, porque é isso que nós temos o poder de fazer. A rede social agora é a nova imprensa. Não adianta. Esse esquerdismo aí da Manoela, do PCdoB, foi essa gente que esculhambou com o Brasil e continua esculhambando. Pessoal, obrigado. Façam isso, por favor. E aí, eu vou falar. Obrigado.